Teste A hora da gente ir Agora nós vamos, né? Tu vai ser goleiro hoje? Depende, vamos ficar nos outros A gente pode mudar enquanto seja Teste �� Esse atributivo Otoo A gente vai fazer isso! A gente vai fazer isso! A gente vai fazer isso! O que é isso? 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 O que é isso?